Então, Bruno. Tranquilo, Pedrassoli. Só espera antes disso aí que eu precisava falar contigo, tá bom? Você não vai pedir nada pro Pedrassoli, não, no corredor, não. Claro que não, rei. Eu pedi nunca. Olha que eu vou mandar pegar imagem de câmera de segurança aqui da TV. Pedrassoli, depois a gente conversa lá fora, então, hein? Esse é um pidonche que você não tem ideia. O que você vai querer? Ah, qualquer coisa me serve, Sal. Então, abacate. Dá lá o abacate, eu vou dar o abacate pra você, pode ser? Tava falando de qualquer coisa vermelha. Tá bom. Vamos com notícia, então, vai? Então, vamos. Sal, olha só, a polícia militar foi acionada pra ir até a comunidade Alto Divino, ali em Campo Mourão, porque receberam uma informação de que uma mulher tava sendo ameaçada ou agredida pelo companheiro dela com facas e também uma foice, viu? Inclusive, a polícia, quando chegou lá, foi pra atender a socorrência, porém, quando os policiais estacionaram ali a viatura, se aproximaram de um aviário que tem na propriedade e, do lado de fora, eles perceberam que tinha um pé de maconha. Continuaram andando ali pela propriedade e encontraram outros pés de maconha em meio ao matagal e depois encontraram também dentro da propriedade, dentro da residência, já maconha pronta pra ser vendida. Por isso, além de ser encaminhado pra delegacia por causa dessas ameaças ou agressões que estava fazendo a mulher, o homem aí, responsável ali pelo terreno, pela residência...